Ardeu, quer me frio, quer me ferro, faço partida E aí, e aí, aí tá bom, tá bom, tá bom, tá bom DJ Mike, tudo bem Só pode ser meu pretinho, aquele meu teu gostoso Minha pretinha, aquele é meu deixado Só pode ser meu pretinho, aquele meu teu gostoso Minha pretinha, aquele é meu deixado Calma, calma, mas só pra começar Ele tá gostoso, charmoso Ele tá gostoso, charmoso Ele tá gostoso, charmoso Ela tá gostosa, um, dois, três E aí, ele tá gostoso, tirando pa que tá? Ele tá gostoso, tirando pa que tá? E aí, é gostoso, tem que olhar tudo pra que agora vai Tapa que, 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 tapa que Aquela é tanta gostosa e ela tá pa quem Só pode ser meu pretinho, aquele meu teu gostoso Minha pretinha, aquele meu deixado Só pode ser meu pretinho, aquele é meu tei gostoso Meu pretinho, aquele é meu tei charmeosa Ele tem sim, ele tem sim, tem sim, tem sim, tem sim Mas é básico Ele tem sim, ele tem sim, tem sim, tem sim Ele tem sim, tem sim, tem sim, tem sim Toma mais um pra começar Ele tá gostosa, charmosa Ela tá gostosa, charmosa Ele tá gostoso, já é moço Ele tá gostoso, tá Um, dois, três, pra Pra lima tá vando Mana pra lima tá vando Mana pra lima tá vando Mana, mana Tá cheio, tá cheio, tá bem cheio Tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá bem cheio Tá toda vida, e ele toda vida Todo vida, ia, 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 ia Tá toda vida, e ele toda vida Toda vida, ia, 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 ia É a grica sua, Negi É a grica sua, né, ia, 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 ia Tchau.